Olá, bem-vindos a este bocadinho de conversa que eu acho que se calhar pode ser interessante. Eu a subscrevi a uma iniciativa para as touradas deixarem de receber dinheiros públicos. Isto parece parvo ainda termos de estar a fazer esse tipo de coisas hoje em dia, não é? Porque a tourada é uma tradição. É! Mas queimar pessoas em fogueiras também era uma tradição. Já existe? Não, pois não, por alguma razão. Bom, pode dizer que os touros não são pessoas. Não, alguns até são bastante melhores do que as pessoas, pelo menos na minha experiência pessoal. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, o teatro é uma arte que se não for subsidiada corre o risco de morrer, pelo menos, parte dela. Porquê? Porque nós ainda não estamos num nível cultural que permita que os agentes teatrais sobrevivam só através do público. Ainda não estamos nessa zona, mas também já não estamos num sítio onde seja necessário suportar financeiramente touradas. Com isto eu não quero mal nenhum às pessoas que as fazem, ok? É simplesmente uma atividade que devia deixar de existir. É uma questão de humanidade, é uma questão de evolução e é uma questão se calhar daqui a 200 anos as pessoas que ainda cá estiverem olharem para trás e não pensarem Epá, isto em 2019, eles ainda eram umas bestas. Epá, gostava que isso não acontecesse. Mas se calhar sou só eu. Caso não seja só eu, façam o que eu fiz e, por favor, subscrevam esta iniciativa, tá? Pronto. Agora vão lá dormir descansados. Faça também a sua parte. Subscreva já esta iniciativa legislativa de cidadãos. Visite-nos em enterrartouradas.org Uma campanha da Animal. Em defesa dos direitos de todos os animais desde 1994.